Alguns cidadãos que passavam pela área central no momento do incêndio auxiliaram os moradores até a chegada das guarnições do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi registrado neste apartamento localizado no centro de Londrina. Algumas pessoas que passavam pelo local auxiliaram os moradores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Quando eu saí ali na frente, o apartamento já estava com bastante fogo e uma criança do lado da janela do fogo, desesperada, pedindo socorro. Aí eu e um rapaz que estávamos na rua, corremos até a portaria do prédio, o porteiro, no caso, não sabia que estava pegando fogo lá, não queria abrir. Até que a gente conseguiu explicar para ele, ele abriu o portão, nós subimos correndo, daí nisso chegou um outro rapaz, nós subimos em três, já subimos, levamos uns sete, oito extintores lá para cima. Quando chegamos na porta do apartamento, a fumaça já estava saindo por baixo, pelos vãos da porta. Nós conseguimos abrir a porta e o fogo já estava espalhado lá dentro, consumiu todo o apartamento e nisso o fogo espalhou para todo o corredor. Então eu fiquei no extintor, outro rapaz também, outro rapaz no hidrante e uma terceira pessoa pegou a criança. Daí desceu pelo elevador, acredito. Não sei como a criança está, falaram que a criança está bem. Na verdade nós subimos lá mais por causa da criança, não pelo fogo assim, mas para tirar. E no apartamento da frente tinha uma senhora também com dois cachorros, nós conseguimos tirá-la de lá também. Ainda bem que tirou a tempo, né? Essa criança tem mais ou menos que a idade? Olha, a fumaça lá, você não conseguia ver a um metro. Eu acredito que devia ter em torno de oito, nove anos. Não dava para ver muita coisa porque eu nunca imaginei que fosse assim. Só você estando perto de uma cena dessa para você imaginar. Mas eu acredito que tem uns oito, nove anos. Não dava para ver muita coisa porque a fumaça tomou conta, era ruim para respirar e não dava para ver muito. O César também foi um destes heróis que acabou salvando as pessoas que estavam dentro do prédio aqui na Mato Grosso, que acabou pegando fogo. César, como é que aconteceu? Ah, eu estava andando atrás de três policiais que estavam descendo a Mato Grosso, só que olhando lá para cima e tinha três pessoas gritando para o socorro. Automaticamente eles passando, eu também parei. E na hora que a gente foi ver, eu já estava lá dentro do apartamento, no último andar, enquanto o pessoal tirava as outras pessoas pelo apartamento vizinho. E a gente já pegou o hidrante e buscou apagar o fogo que estava ali na sala, só que o foco maior estava na parte do quarto e do outro quarto, onde o colchão estava pegando muito fogo. E automaticamente tudo foi se acalmando até a chegada do restante do bombeiro. Quantas pessoas você ajudou a atirar de dentro do prédio? Creio que ali foi umas três e eles já estavam na parte de cima, então isso já ajudou muito, facilitou. Enquanto isso a gente dava a primeira assistência no fogo, mas foi bom, foi uma experiência nova. Tinha alguma criança, algum idoso? Não, a princípio só tinha as mulheres mesmo, maiores, e estava lá gritando. Mas graças a Deus ninguém saiu ferido. É isso que importa, né? A não ser a criança lá, que o outro parceiro conseguiu retirar ali do local, antes que o apartamento fosse completamente destruído pelas chamas, né? Essas imagens mostram aí que realmente os danos materiais, principalmente em um dos apartamentos, foi muito grande, né? Pelo menos alguns quartos ali ficaram completamente destruídos. Mas, repito, o que importa disso tudo é que, graças a Deus, nenhuma pessoa se feriu gravemente nesse incêndio. Agora, que o susto foi grande, você não tem dúvida disso.